O vírus de COVID-19 muda depois de tempo e produzir a variante. A vacuna novo Bivalent de Pfizer, diferente da vacuna anterior, pode incluir a componente de vírus original e a componente de Omicron, para dar proteção de tanto COVID-19 e sua variante Omicron. Isso pode chamar uma vacuna de booster Bivalent. A COVID-19 é uma realidade na Saint-Martin. E tem que ir em Dubai, mas ainda tem gente que está bem mal. A vacuna continua brinda a proteção contra a maldade severa, hospitalização e morte por causa da COVID-19. O goberno de Saint-Martin busca a comunidade para seguir a medida de costume de higiene com a COVID-19, aunque pode receber turbo vacuna e booster. Segundo o vírus da queda cambia, a imunidade também está bem seguindo o tempo passa. E o booster updated aqui, pode evitar que a vírus é severamente malo e os sintomas estão mais suave e prevenir que a vírus é mais suave. Então, vamos, vamosaire. Tchau.